Me conta, eu tenho uma curiosidade minha. Quando você fica sabendo das fofocas, das exclusivas... Vocês viram qual é o bafão de hoje, né? Não. Eu não vi hoje nada. A gente ficou o dia inteiro resolvendo... Não viram? Não. A gente viu. Viu? Sim. O quê? Não sei. Qual que é o bafão de hoje? Fernanda Souza apresentou a nova namorada. Ah, não. Pra ser que era outra coisa. Bafão! Quem é? Você não viu o texto, não? Não vi. Um texto incrível dela. Olha aqui, você já sabia? Não. Eu me dou muito bem com a Fernanda. A gente se afastou um pouco do início da pandemia, porque ela começou a estudar muito, sabe? Ela se dedicou aos estudos. Deixa eu procurar aqui. Você quer ver o bafão? Eu quero ver o bafão. Ah, você viu o bafão? Nossa, que olhada. Que olho dela. O bói dele. O meu bói. Ai, Bruna, bafoqueira. Você acha? Essa aqui é a rainha da bafão. Gente, você já sabe o que é a película? A película dela. Ah, não é a minha. Aqui, ó. Ah! Olha! Você gostou? Mas tem cara de goiano, não tem? Tem. Tem cara de goiano. Tem a Barbie entrega. Olha lá, mostrou, gente! Mostra nessa câmera aqui, Léo. Isso aqui. Desculpa. Mas, gente, o que é que eu procuro? Nossa, coxinha! Assim, você sabe que o melhor é que... Eu achei um... Mandei o negócio. O melhor... Não, você não sabia da Fernanda Souza. Não sabia. Ah, então. Dei um pouco antes da pandemia, a gente falava muito, 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 muito. Mas ela se afastou um pouco do mundo artístico. E eu me lembro que eu tive um sonho com ela. E eu falei com ela assim. Cara, eu sonhei com você. Era num teatro, mas você não estava no palco. Ela, como assim? Eu falei, você estava atrás da mesa de som. Ela, que ótimo! Que sinal maravilhoso! Eu falei, por que, Fernanda? Ah, eu não sei se eu quero mais fazer isso. E aí ela estava num momento... Tudo bem, querida, estávamos no início de uma pandemia. Tudo parado. Não tinha nenhuma apresentação de arte dramática no Brasil. E ela... Muitas dúvidas na nossa cabeça. Muitas dúvidas. Questões. E aí... Melo e coxinha. E aí eu percebi... Coxinha está boa? Maravilhosa. Ah, queijo maravilhoso. Queijo? E aí... E aí eu percebi isso. Que ela não estava mais nessa vibe de... Estar à frente. Estar à frente da televisão. Estar na produção. E hoje vem essa notícia. Mas por que? O que tem a ver isso? Agora ela vai começar a trabalhar em produção? Vem essa notícia que mudou tudo. A gente pensava sobre ela. Por quê? Mostra que ela está em outro momento da vida. Em outro momento da vida. É verdade. Outro momento. Outro momento completamente diferente. Gente, já quero ver. Vou sair daqui e vou ver. Porque hoje, você não sabe. A gente só viveu. A gente chegou aqui. A gente ficou sabendo que vinha para cá ontem. Sério? Aí a gente veio... Hã? Sério? Sério mesmo. Sério mesmo. Aí a gente... Enfim, chegamos hoje. Correria para cá, correria para lá. Arruma roupa, arruma cabelo, arruma maquilhado. Avião lotado. Avião lotado. Lotado. Quem estava no avião era a Rafa Uckmann. Ela vem para cá. Vem para cá. Vem também? Vem. Ela me diz. Eu vou para o N1. Vem, é legal. Obrigado.